Orelha de Dumbo Era só meter o fichinho e falar na orelha dele Era o pior Topo, Topo Didio Vai pegar no seu pé Era assim a musiquinha, cara Julião Pensa na hora que começava essa propaganda Eu enchi o olho de lágrima dele Que ele sabia que quando ele chegasse na escola ia sobrar Isso devia ser muito burro na escola Topo Didio não era da sua época? Era o Dumbo Era o Dumbo da sua época Já era mais o Dumbo Não, o Dumbo é clássico É o primeiro apelido do Orelhudo Acho que é Dumbo Não tem jeito, né? Como eu era Dumbo, 14 bis E eu usava óculos, aqueles grandão Meu Deus do céu 29 polegadas ainda era Mano, era o Codilto Eu era, velho Eu era assustador, mano Eu tô imaginando você, Maurício Julião, eu era assustador, velho Falavam que eu era adotado Que minhas irmãs eram bonitas e eram feios Ficavam falando isso E o bicho disse que perdeu a virgindade com 11 anos Não, isso é feio Você viu? Não sei como Com 11 anos já tava passando o carro É Rapaz Imagina se não fosse desse jeito Aceleradinho você, viu Maurício Imagina se você fosse bonito Imagina 11 anos de idade Você recém-nascido já ia ter perdido a virgindade Vamos pra próxima Ficou vermelhinho Os comentários não tinham que ser engraçado Tem um aqui falando que eu aprendi a andar com 3 meses Porque ninguém queria me pegar no colo de tão feio que era O chat é sensacional, velho Esse comentário é bom Esse eu vou usar também com os caras Julião, a pergunta que não se quer calar com o Maurício Um camarada que perde a virgindade aos 11 anos de idade Você fala o que pra um menino desse? Que ele tava fazendo o que? Não tinha televisão na casa dele? Eu não consegui entender isso até hoje Como é que foi, Maurício? Explica aí, velho 11 anos chinelando, cara 11 anos, velho Imagina, deveria ser uma verruginha assim Eu acho que o Don Juan Don Juan do Marco deve ter tido aulas com o Maurício Porque ele foi antes, com certeza Só pode, cara Eu acho que você foi o primeiro desbravador do universo Eu não conheço um cara mais novo Que era desbravador Você conheceu? Não Nunca vi O Pedro Augusto mandou aqui O Pedro Augusto mandou aí, Maurício Vem no chat se alguém mais novo conseguiu fazer essa proenda Exatamente Teve alguém antes dos 11 aí? Exato Mais precoce que o Maurício Mesmo com a feiura universal Mano, foi a fimosa e foi embora na hora Oh, é Oh, é Oh, é Oh, é